Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz No giz do gesto, o jeito pronto Do piscar dos cílios Que convite do silêncio exibir Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte que ardeu No fogo No fogo No fogo O gelo Vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz Céu cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis Edifício Téber e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios Beijão Siglos Feito Sinos Trilho A infância Terço Terço Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Tem bem você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte que ardeu No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que tive e fiz sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Vem acolher o que ele tem e traz sem entender O que ele diz no giz do gesto O jeito pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar No fogo o gelo vai queimar Não temню Não tem cuidado Não temrä Amém. Amém.